O dia 8 de maio de 1945 possui inestimável valor histórico, pois evidencia o êxito da Força Expedicionária Brasileira e de seus aliados nos campos de Batalha da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Evidencia o triunfo das forças democráticas sobre o nazifascismo. O maior orgulho que eu tive na minha vida é que se eu não conseguisse ir, assim, ia ser o certo mais frustrado. Tenho orgulho de ser brasileiro e lutar pelo meu país e, pô, preciso de luta de novo. Ah, herói, eu não sou herói, modéstia da pátria. Eu sou um servidor da pátria que atendeu o Júlio Alves que fez. Transcorridos 77 anos da rendição das forças oponentes, homenageamos os homens e as mulheres que, com coragem e sacrifício, conquistaram a vitória. 8 de maio, dia da vitória. Nossos heróis jamais serão esquecidos. Nossos heróis jamais serão esquecidos. Nossos heróis jamais serão esquecidos. Nossos heróis jamais serão esquecidos.